A gente vai chamar a Thaísa, né? Intervalo daqui a pouquinho, então você já estava esperando aí. Vamos chamar a Thaísa para participar aqui com a gente. Oi, Thaísa, bom dia para você. Está no supermercado, né? Oi, Vanúcia, bom dia mais uma vez. E bom dia para você que acabou de acordar também. Olha, eu acho que foi... ...sobre enfeites natalinos. E agora a gente fala sobre uma comida. Uma besteirinha que eu gosto muito que é panetone. Daí a gente tem aqui panetone de chocolate. Tem também de churros, de avelã, das tradicionais frutas cristalizadas. E de chocolate que eu amo muito e também outros sabores aqui variados. Olha só, eu presto atenção nos preços na hora de comprar, confesso. Inclusive na semana passada já botei um na feira. Mas eu converso agora com o Sérvulo Carvalho, que é nutricionista. Sérvulo, primeiramente, bom dia. O que prestar atenção na hora de comprar o panetone? Bom dia, bom dia a todos. Não só no preço, mas também nos rótulos, né? Afinal de contas, é através dele que nós conseguimos ter toda uma visão do que é que aquele panetone nutricionalmente vai estar nos ofertando. E assim, uma consciência assim para a gente consumir, sem ficar com o peso assim, meu Deus, será que eu estou comendo demais? É muito açúcar para o meu organismo? Pronto. O segredo, na verdade, é moderação, né? Porque o panetone, ela é uma especiaria natalina que, de qualquer forma, vale ofertar um aporte calórico. E essa caloria, ela não 100%, ela é de um fator positivo para o nosso organismo. Devido aos seus ingredientes que são contidos, diversos açúcares que são mascarados, a farinha refinada e toda a sua composição. E o Natal, né? Já é uma época que a gente come bastante. Tem também o Ano Novo, essas confraternizações. Então, é bom a gente dar aquela equilibrada. Isso mesmo. Então, o segredo é moderação, não deixar de comer, não deixar de participar das festividades, mas sempre ter o equilíbrio, né? Do controle, da fatia que vai comer, da quantidade de repetições que vai ser feita, mas não deixar de participar das festas. Em toda feirinha que eu for fazer aqui, zenalmente, posso colocar um panetone? Vamos maneirar só mais um pouquinho, né? Assim, devido à quantidade calórica que é encontrada numa fatia de 80 gramas, que é em média entre 250 a 350 calorias, dependendo da quantidade do recheio que vai estar contido, a gente tem que maneirar porque, senão vai se tornar um valor calórico de uma refeição de uma forma vazia. Então, a gente tem sempre que manter esse controle. Mas, como eu falei, né? A gente não deixar de participar das festividades e, sim, consumir. Ok, obrigada, Celo, pela participação. E tá aí, Vanúcia. Eu confesso que eu gosto muito de panetone, sempre coloco aquele na minha feirinha, como bastante, olha, quase todos os dias, né? Mas eu tenho que me controlar porque o Natal tá chegando aí, eu também vou entrar de férias e eu preciso maneirar na minha alimentação. Cuidado, se cuida, viu? Ela já fez o anúncio que vai entrar de férias aí. A Thais Anundes vai curtir, fecha os de final de ano. Espero que ela não coloque o pé na jaca de vez, mas já confessou que o panetone tá garantido lá nas compras, lá na casa dela. Boas férias pra você, viu, Thais Anundes?